Bom, nós voltamos com o Todo o Seu para uma apresentação emocionante e singular dessa pianista e cantora norte-americana que tem um estilo incrivelmente maduro. Seu repertório passeia pelo jazz, que é so, music, que todo mundo sabe que eu amo, mas dos anos 60, em que ela também leva o ouvinte, no caso eu e você, a uma verdadeira aventura musical. Essa é a pianista fenômeno do blues norte-americano que chega ao Todo o Seu. Olha que alegria. Taryn Donath! 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 Música 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 Sim. Sim, bem. Estou feliz de saber quem ele é. Ele é um sol jazz piano player dos anos 60. Eu amo essa coisa. Ok, ótimo. Até parece que eu não vou voltar para ouvir mais uma da Taryn. Nós vamos para o intervalo de dois minutinhos e já voltamos. Dois minutos. Eu vou voltar com a Taryn. Voltamos com essa surpresa da música internacional. Ela canta, ela toca o piano majestuosamente. É uma das mais conceituadas pianistas de boogie-woogie em R&B da Califórnia. É a grande revelação da atualidade. Que é a Taryn Donald. Que vai estar no dia 5, no Bourbon Street Music, aqui em São Paulo. Eu gosto desse lugar. Obrigada. Eu gosto muito. Dia 13, no Blues do Municipal, lá em São José dos Campos. E mais datas vocês vão anotar aí que é no Facebook da Naves e Cime Produções. Anotou? Naves e Cime Produções. Está aí, o Marcelo Naves. Está aí. É rápido, né? Agora eu vou dizer uma coisa. É uma bela noite, né? E amanhã a gente faz um repeteco do Todo Seu. E eu espero você para encontros mais felizes. E claro, para a gente se divertir como nunca. Até amanhã. Beijo. Taryn. 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 Tух. Taryn. 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 Eu Thai. Taryn. 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 жеam. T detailing não como não. T SCH. Tleton. Música Música